Uma gestante entrou em trabalho de parto a caminho do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga e precisou do socorro da Polícia Rodoviária Federal. Os inspetores acionaram a ambulância da concessionária Eco Rio Minas. A família passou por momentos de tensão, viu? O carro em que eles viajavam apresentou uma pane e parou no acostamento. Felizmente, o irmão da mulher grávida conseguiu recorrer à Polícia Rodoviária Federal próximo ao trevo de Entre Folhas, na BR-116. O policial Luiz Tarcísio conta como foi esse resgate. Observamos um cidadão que vinha apressado, andando pelo acostamento, e se aproximou pedindo ajuda, porque ele estava conduzindo a irmã para a maternidade, que ela já tinha entrado em trabalho de parto, e aí pedindo ajuda, que o veículo dele tinha dado um defeito mecânico, ele precisava de terminar de chegar na maternidade. E, de imediato, nós acionamos a concessionária, porque ele tinha mais condições de dar um transporte mais seguro e com mais confiança para aquela parte oriente. E aí nós acompanhamos, deslocamos até o local onde o veículo estava com defeito, e fizemos um pré-atendimento ali de orientação, de ajuda afetiva com a parturiente, conversando com ela, acalmando e falando que já estaria vindo uma assistência melhor para ela. Foi quando a Eco Rio Minas chegou com a ambulância e tomou as providências necessárias para encaminhá-la para a maternidade. Às vezes as pessoas sempre nos veem assim como um órgão punitivo, mas a gente sempre está aí para prestar outros tipos de serviço. Nesse mesmo lugar, recentemente, nós tivemos uma outra situação inusitada, que foi já uma situação sobre o meio ambiente, onde tinha uma preguiça que estava próxima à rodovia, e nós tivemos, os colegas que estavam no plantão no dia, tomaram a iniciativa lá de acionar também os órgãos ambientais para remover esse animal. Então, assim, a PRF não é um órgão só punitivo, ela presta outros tipos de trabalho e assistência à sociedade.